E já sei, está estudando contabilidade, está na dúvida o que são custos e despesas e a diferença entre esses dois. Então presta atenção, custos e despesas nós tiramos das receitas para achar o lucro, são contas de resultado. Logo, fazem parte da DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, que tem a função de demonstrar, ou seja, evidenciar o lucro ou prejuízo do exercício social, que via de regra é um ano. A demonstração do resultado é um resumo ordenado das receitas, custos e despesas da empresa em determinado período. Ela é apresentada no sentido vertical, de forma dedutiva, e começa com as receitas, ou seja, tudo que a empresa vendeu, e termina no lucro líquido que sobra para a empresa. O que nós tiramos no caminho? Os custos e despesas, tema desse vídeo. Se juntarmos a DRE com o Balanço Patrimonial, nós temos as duas principais demonstrações financeiras. E enquanto na DRE você avalia o desempenho da empresa no período, no Balanço você verifica a situação financeira e patrimonial em uma data. Tudo isso você estuda na Contabilidade Básica. Se você está precisando de ajuda com esses assuntos iniciais de contabilidade, eu te convido a conhecer o nosso curso de Contabilidade Animada, onde por meio de animações como você está vendo nesse vídeo, e mais de 100 exercícios resolvidos, eu vou te explicar todos os principais tópicos introdutórios da contabilidade. Veja na descrição mais informações sobre esse produto. Agora voltando para o vídeo, se você não conhece o Balanço nem a demonstração do resultado, eu estou deixando no card aqui alguns links que podem te ajudar. Já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Agora eu te pergunto, qual o motivo para separar custos e despesas na demonstração do resultado? Saiba que separando e detalhando o que são custos e despesas, quem está lendo a demonstração do resultado pode tomar melhores decisões, pois percebe qual desses grupos está consumindo as receitas e reduzindo os lucros. Isso me dá uma informação gerencial. Aonde que eu estou pecando na operação da minha empresa e como eu posso melhorar? Agora vamos às diferenças entre custos e despesas. Analisando o conceito, custo é todo sacrifício financeiro, ou seja, o gasto, relativo a bens ou serviços que serão utilizados na produção, guarda esse nome, de outros bens ou serviços. Já as despesas é todo sacrifício financeiro, todo esforço realizado pela empresa no sentido de obter receita. Para separar custos e despesas, eu tenho que levar em consideração o negócio da empresa que eu estou analisando. Por exemplo, numa indústria que produz produtos para serem revendidos, todos os gastos na fábrica, ou seja, vinculados à produção, são considerados custos. Se formos pensar no salário do operário que está lá produzindo, isso é um custo. Já o salário do gerente financeiro é uma despesa. Estar ligado à produção é o que define o meu custo. Pensando que essa indústria tem uma fatura de energia de 10 mil reais, eu tenho que fazer o rateio, ou seja, separar o quanto está ligado à produção, para aí sim alocar em custo, e o quanto está ligado a outras atividades, como administrativas, por exemplo, para alocar em despesas. Se eu for analisar um comércio que compra, mercadoria, estoca e vende, o custo é principalmente aquele gasto encorrido na aquisição de mercadoria. Já a comissão dos vendedores, que é um esforço que a empresa faz para obter aquela receita, é considerado uma despesa. Analisando agora a prestação de serviços, eu tenho que custo corresponde à mão de obra aplicada no serviço prestado, mais o material utilizado naquele serviço. Já a despesa são todos os gastos acessórios, como contabilidade, administração e outros. Veja que o custo tem uma relação direta com a atividade principal da empresa, e recebe diferentes nomes de acordo com a área de negócio de cada empresa. Numa indústria, eu vou ter custo do produto vendido. No comércio, custo da mercadoria vendida. E no serviço, custo do serviço prestado. Agora vamos sair da teoria e aplicar um pouco de prática por meio de um estudo de caso. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar o canal. Conteúdo completo e animado você só encontra aqui. Para que você entenda a importância de saber a diferença entre custo e despesa, bem como cada linha da demonstração do resultado de exercício, a gente vai resolver esse estudo de caso didático de uma empresa que prometeu aos seus acionistas que iria aumentar o lucro em 50%. Eu consigo verificar essa meta batida fazendo uma análise horizontal, ou seja, eu pego o valor do ano corrente, x1 é o ano atual, x0 é o ano anterior. Pego esse cara, divido pelo ano anterior para verificar a variação e diminuo 1. Isso vai me dar, deixa eu só colocar um parênteses aqui, né? Isso vai me dar a variação percentual de um ano para o outro. Ou seja, o lucro aqui aumentou em 50%. Agora, a gente tem que ver como que a empresa chegou nesse lucro. E aí a importância de você saber o que é custo, gastos relacionados à produção do que a empresa vende, e o que é despesa, os gastos acessórios, os sacrifícios financeiros para que a venda ocorra. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar a variação de todas as contas da DRE e saber se esse crescimento que a empresa prometeu para os seus acionistas de aumentar o lucro líquido em 50% é sustentável ou não. Dá uma olhada nessa DRE e você já pode perceber que as vendas aumentaram em 50%. As vendas da empresa aumentaram em 50%. Será que foi isso que causou o meu lucro de 50%? Se a empresa manteve operacionalmente tudo constante, provavelmente ela chega num lucro de 50% em decorrência do acréscimo das suas vendas. Então, da receita bruta até o lucro bruto, a gente está analisando receita e custo. A gente está analisando o coração da empresa. E aí da receita bruta para a receita líquida, eu tenho algumas deduções. Dedução não é despesa, dedução são ajustes. Eu vou tirar aqui os impostos sobre vendas, que vai direto para o governo, e aí eu tenho devoluções. Você percebe que as minhas devoluções dobraram, sendo que as minhas vendas aumentaram em 50%? Esse dobro de devoluções pode ser em virtude de má qualidade do produto vendido. Afinal de contas, aumentou o número de devoluções, dobrou o número de devoluções com as minhas vendas aumentando em 50%. Perfeito. Já a empresa já pecou aqui. Se aumentou o número de devoluções em virtude de má qualidade, aí eu estou fazendo uma suposição, analisando a DRE, vamos dar uma olhada nos custos. Os custos aumentaram em 67%. Aumentaram mais que a receita, ou seja, não aumentaram proporcionalmente, e ainda assim eu tive mais devoluções. Então essa empresa aqui não está sabendo controlar os seus custos, porque, teoricamente, era para manter o mesmo volume das receitas. E ainda assim eu tive o dobro de devoluções de um ano para o outro. Agora, depois do lucro bruto, a gente vai começar a analisar despesas e receitas. Eu tive um incremento de 150% nas minhas despesas operacionais. E aqui eu posso colocar também aumento de comissão, incentivos de vendas. Ou seja, a empresa aumentou os incentivos, as despesas operacionais com vendas em 150%, e resultou em 50% de incremento de receita bruta, o que não faz muito sentido. Concorda comigo? Se ela incentiva os seus vendedores, aumenta a comissão, bota a meta e gasta dinheiro com isso, teoricamente deveria ser proporcional aqui em cima. Então a gente está vendo que até aqui, nesse momento, a empresa não está sendo bem sucedida quando se fala na sua operação. Mas da onde vem o lucro que ela entregou para os acionistas, mas que a gente consegue ver que não veio da operação dela? Olha o que eu tenho aqui, outras receitas. Outras receitas, nessa continha aqui, vai tudo que não tem relação com a atividade principal da empresa. Provavelmente, aqui, ela teve que vender um item do imobilizado ou fazer alguma operação que não faz parte da sua atividade corriqueira. Vamos só colocar aqui que não faz parte da operação. Afinal, a gente classifica em outros tudo aquilo que não tem a ver com a atividade fim da empresa. E aí eu tive um aumento de receita financeira, que ajuda no meu lucro líquido também, mas aqui é um resultado financeiro, não tem a ver com a atividade da empresa, e aí eu chego lá embaixo no meu aumento do lucro líquido. Mas olha que interessante, quem são os maiores interessados em aumentar o lucro da empresa? Com certeza são os administradores nesse caso, porque aqui a participação dos administradores é variável, diferente da participação dos empregados que se manteve constante. Então, sabendo diferenciar custos e despesas, você facilmente verificaria que essa empresa entregou para os acionistas 50% de aumento no lucro, mas não foi um aumento saudável. Para conseguir esse aumento no lucro, a operação dela teve que ser quase que estrangulada, ela incentivou, por meio das suas despesas operacionais com vendas, os seus vendedores a entregar as metas, porém isso resultou num aumento de só 50%, teve um aumento da devolução dos produtos, um aumento no custo e ainda assim ela teve que vender algo ali, conseguir uma receita fora da sua operação para bater a sua meta de 50% do lucro. Conhecer cada conta da DRE permite com que você interprete e entenda o desempenho das companhias. Eu espero ter ajudado com esse vídeo, na sequência irão aparecer outros vídeos que podem melhorar a sua análise, a sua compreensão da contabilidade por aqui. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço! Abraço!